O que é a história de uma pessoa que vivenciou uma experiência incrível através do jogo E também a gente citou que quando a pessoa procura se comunicar ou se conectar com esses espíritos, com essas forças Ela não sabe com quem está se conectando e isso pode acarretar para ela também consequências inesperadas Hoje eu gostaria de explicar um pouco melhor o tema, como realmente funciona e por que realmente isso pode trazer problemas para a pessoa que mexe com isso Quando a pessoa morre, estou tratando de uma pessoa boa, que geral é boa, sem entrar agora em detalhes como definir uma pessoa boa ou uma pessoa que não é boa Então ela deixa o corpo dela e a alma passa por um processo de retificação, o necessário segundo as ações dela que ela fez durante a vida Ela segue a jornada dela para cima, vai para a posição dela no mundo das almas e ali ela guarda o mundo das almas até o momento da continuação Agora, quando uma pessoa deixa o corpo dela, mas não foi uma pessoa boa Outra vez, sem entrar em detalhes aqui que não é uma pessoa boa Então uma dela, quando ela sai do corpo, ela não passa pelo processo comum de retificação até subir para a posição dela Ela está muito apegada ao mundo físico e ela não consegue subir e partir para os mundos mais elevados Na verdade, quem está prendendo ela a esse mundo são as próprias ações que ela fez durante a vida dela E ela está presa a elas, porque cada ação da pessoa nesse mundo cria uma energia Uma ação ruim cria uma energia ruim Essa energia é parte da pessoa e ela está presa a pessoa E a pessoa tem que se desfazer dela para poder subir para os mundos mais elevados Agora, uma pessoa que está presa a esse mundo, ela passa por uma certa agonia, por certo sofrimento E ela não consegue se desprender dele Isso é parte da retificação que ela está passando para se desfazer É uma dor da consciência Não é uma dor como o mundo afora fala Não é uma... como o pessoal fala da fora do mundo como o espírito do inferno Não é nada disso que a Torá explica É uma dor de consciência, de entendimento, de o mal que ela fez, o bem que ela deixou de ganhar Mas agora ela está presa a esse mundo Ela não tem como subir Ela se vê uma... quando alguém chama um espírito, quando alguém procura se conectar com o espírito Em geral, é um espírito desse nível que está preso a esse mundo Por tamanhas transgressões que vai correndo aproveitar a oportunidade de se conectar com a pessoa Isso porque a Torá explica que existe a possibilidade de um espírito se encarnar em algo material E mudar de dimensão Ela sai da dimensão puramente espiritual e ela entra outra vez no mundo físico Isso causa para ela um alívio da situação verdadeira que ela está passando no mundo espiritual É verdade, como os nossos sábios explicam Que também quando uma alma se incorpora em uma matéria nesse mundo Causa para ela também um sofrimento Mas o sofrimento é muito menor do que o sofrimento que ela tem que vivenciar Das ações que ela realizou durante a vida Então, quando a pessoa chama um espírito, quando ela quer se conectar com o espírito Em geral, vem um espírito ruim Uma alma, um espírito que fez muitas transgressões Esse espírito vem se conectar com a pessoa E a pessoa não sabe o que ela está querendo dizer A pessoa não sabe o que o espírito vem, o que ele está procurando, o como ele está querendo se aliviar Eu escutei de pessoas que frequentam centros espíritas Que muitas vezes quando um médium incorpora um espírito Ele bebe e fuma de maneira muito maior do que a normal Aqui está explicado Uma vez que a pessoa deixa o corpo Ela está muito conecta ainda aos vícios que ela tinha nesse mundo Ela está presa ainda nesse mundo Ela sente essa necessidade de não ter como saciar Quando ela desce ao mundo, ela tenta saciar todas as vontades dela De maneira desesperada Ela está há muito tempo querendo saciar essas vontades Então, a pessoa tem que estar ciente De que quando ela procura essa conexão Nem sempre vai vir o que ela está procurando Vão vir espíritos ruins Pessoas que foram ruins E pode colocar inclusive ela em perigo Porque você não sabe o que ela está querendo da pessoa Então, nós temos que saber Que quando a trono nos proíbe Certa prática Não é porque ela está se chamando com algo desconhecido Ou que ela está com medo de alguma concorrência Deus não precisa disso Ele simplesmente quer o nosso bem Ele quer nos poupar e nos livrar desses perigos Todos vão E aí A CIDADE NO BRASIL